Olha essa frase que legal e quão importante ela é, a biologia e o futuro do oceano. Eu queria convidar todas as biólogas e biólogas do sistema CFMILS e CRMILS para participarem da nossa campanha da Pororoca, a biologia e o futuro do oceano. Marcando as hashtags que a gente vai colocar aqui na legenda e os perfis que envolvem a São Paulo Ocean Week. Estamos promovendo esse evento e que o nosso sistema da biologia no Brasil está acompanhando e aderindo também. O Conselho Regional de Biologia 01 vai estar presente lá na São Paulo Ocean Week. O CFMILS também marca uma presença. Então a gente convida todas as biólogas e biólogas a participarem dessa campanha, mandarem o vídeo, marcarem as hashtags e falarem qual a relação de vocês com o oceano. O oceano pode estar perto do oceano, pode estar longe do oceano, ele recome o clima em todo o planeta. Contamos com vocês.